A Licha de Noise Records Salve família, eu sou o Leandro e esse é mais um A Licha de Noise Records Entrevista E eu tô aqui com o pessoal da Arshot Salve, salve pessoal Salve Aqui com o Eric Beleza mano? Obrigado pelo convite Obrigado pelo convite E o Fabrício Agradeço aí, vocês terem aceito Sejam bem-vindos ao A Licha de Noise Entrevista E eu vou abrir com uma pergunta clichê aí Vou perguntar ali como se deu esse início da banda Como vocês tiveram a ideia de trazer essa temática estriage, vegan Ali, por uma pegada mais metal ali, né? Metal, vegan, estriage, como vocês se definem É isso mesmo, exatamente Maravilha A gente começou em 2018, né? Em 2018? 2017 2017 Em abril de 2017 Foi assim, tipo, foi um lance bem espontâneo na verdade Eu postava alguns vídeos tocando guitarra, fazendo uns riff E nessa época eu conheci o Fabrício E meio que começou assim, vamos montar uma banda No começo a gente não levou muito a sério Daí a gente começou a procurar pessoal pra tocar com a gente Daí a gente conheceu o Suca, que é a batera E foi indo, no começo a banda ficou sem baixista um tempo Os primeiros ensaios eram sem baixo Depois o Eric entrou na banda E aí a gente fechou essa formação e começou a tocar Na real, o batera, o Marcelo me chamou pra tocar Ele me chamou no meio da rua Certo Porque a gente já teve várias bandas Antes, inclusive, uma banda que eles tocam Que é a Crush All Titan Oh, legal E eu toquei já com ele nessa banda E aí ele me chamou na rua E falou, Eric, o que é tocar na banda? Eu falei, mano, tenho 100 condições de ter banda E aí passou Aí depois ele me chamou de novo na rua Passando na frente do trampo dele Ele falou, mano, grava o EP Que é esse daqui, né? Grava o EP pra gente Aí eu fiz um ensaio com eles Meti o louco, não sabia tocar nada de metal Só visão E aí no segundo ensaio, terceiro ensaio Quando eu cheguei pra eles, falei, meu, eu tô na banda Ficou Aí eu fiquei Ficou definitivo No primeiro ensaio que ele pagou A gente falou, fudeus Agora você tá oficialmente Ficou no ensaio É, quando eu fui pagar o ensaio Eles falaram, não, se pagar O Fabrício falou, se pagar nada Se pagar o ensaio, tá na banda Aí eu falei, tu toma isso daqui Já oficializou mesmo Legal Legal E como foi essa postura vegan Estreage pra vocês ali? Foi uma ideia inicial já Na banda todos eram veganos Estreage Sim, sim, sim Legal Hoje, hoje, assim É um cenário muito antigo já Pra nós Sim, sim Inclusive Assim, são muitas pessoas que foram E viram, né E tá em constante mudança, né O cenário hoje, como tá pra vocês? Essa fatia do cenário Bom, cara Eu vejo Eu, Eric Eu vejo o Warshot como um resgate Porque meio que Deu uma Deu uma Deu uma Deu uma esfriada Deu uma esfriada bem grande E a gente voltou Inclusive a gente voltou com um evento Que a gente mesmo produz Que é o Vegan Strayed Fest Oh, que legal Que vai rolar agora dia 23 de novembro Perfeito Vai ter bandas antigas Bandas novas E a gente tá tentando Reunir toda essa galera de novo Não só dessa Dessa galera Vegan Strayed Mas de fora também Porque quando eu era moleque Comecei nas verduradas Que rolavam no javaquara E por aí vai Eu não me considerava Vegan Strayed Eu comecei aí E falei Pô, é isso daqui Então é uma maneira Da molecada Se identificar também E saber que a parada Não é tão segmentada também, né Que o Strayed O Strayed Ele não vem Tipo, só disso Ele vem do punk, né Sim É necessário ter uma postura punk Antes de tudo Exatamente O Strayed Ele não é uma parada Tipo Que vem de outro lugar Ele vem do hardcore Sim Isso é importante É isso que a gente queria mostrar também Legal Trazer novas pessoas Trazer novas pessoas E tudo mais É um questionamento Muito interessante Assim Ainda mais Nos dias de hoje Que a gente tá vivendo Essa onda de conservadorismo De Gente reacionária E tudo mais E A molecada Precisa de uma referência De alguma coisa Onde se inspirar Pra poder ter ali Um foco, né Porque Então a referência Do Strayed É tudo antigo Tudo antigo Não tem mais nada Muito novo Sim, sim E vocês O que acham disso? Tem a mesma opinião? Cara, assim A gente começou Com um lance muito orgânico mesmo Sabe? Tipo, todo mundo O mundo é Vigens Strayed E a gente No primeiro momento A gente falou Vamos falar sobre isso Um pouco porque A gente sentia a necessidade De colocar essa pauta Dentro do cenário Esse então Esse é o contexto Do underground, né E tem uma outra questão Que é o contexto social também Então hoje A gente acha Que é bem propício O cenário Pra falar sobre isso Tem muita gente interessada E Nas redes A gente vai sempre abordar Veganismo Libertação animal Libertação humana Porque Cara, a gente respira isso No dia a dia, sabe? Certo Então Tipo, não tem como Dissociar A nossa postura Do dia a dia Com relação A banda E falar sobre outras coisas Entendo Então a gente Naturalmente A gente vai Tratar sobre esses assuntos Porque É uma coisa que Que acompanha a gente A cada minuto No nosso cotidiano Sim, é Então é um lance Super orgânico Natural Legal, legal E aí flui, né É legal porque flui Assim de uma maneira bem legal É interessante porque Já tá ali Já pré-estabelecido As ideias Então vocês já sabem Mais ou menos O que teriam que ter feito Ali É E assim Hoje, igual você falou O Conselho Social Pô, tem assunto pra caralho Pra gente falar Sobre libertação animal Sim A gente procura sempre Quando a gente vai tocar A gente sempre Traz o contexto Do porquê Que a gente tá falando Daquele assunto Interessante Então, por exemplo A gente tem uma letra Que fala muito Sobre a questão Da exportação de animais Vivos pra outros países E é uma coisa Que tá em evidência Então a gente Tá falando de coisas concretas A gente não fala De abstrações A gente fala Do que tá acontecendo Um contexto atual E algo relevante Ali Que tá acontecendo Legal E o posicionamento político De vocês É antifascista É algo Sempre Legal E é importante Ter hoje em dia Esse posicionamento No Senepo Que a gente faz parte Porque não é só música Não Não Cara, a música é um detalhe Na verdade Aqui ninguém é músico Na real Então tipo assim A gente até brinca Pô, a gente vai tocar Numas casas Cada local É equipamento diferente É foda Timbrar E regular A gente Não é músico A gente é Vigstreet E a música É um detalhe É o pano de fundo Pra gente Se posicionar A postura da banda Tem muito a ver Com o anticapitalismo Porque Se você Olha hoje O contexto social A desigualdade Que a gente vive É muito produto Do capitalismo Quando você olha A questão de relações Então assim Política pra gente Tem muito a ver Com as relações Que a gente estabelece No nosso dia a dia Por que a banda Se posiciona Dessa maneira Anticapitalista Porque A gente não enxerga Vida como um produto A ser adquirido Numa prateleira Sabe Então isso Tem a ver com os animais Tem a ver com as relações Humanas Então a gente se coloca Dessa maneira Interessante Uma coisa horizontal Na banda Ninguém Nunca a gente teve a preocupação Quem vai ser o líder Da banda Por que não rola isso Então é um lance horizontal A gente delibera Todas as decisões Em consenso Com todo mundo Então a opinião Do Eric Do Fabrício Do Suca Tem o mesmo peso Independente Da banda ter sido Pensada lá atrás Por algumas pessoas Igual o Eric Veio depois Tipo Foda-se Tá ligado Ele tem opinião Ativa E a gente vai considerar A opinião de todo mundo Então é um lance horizontal Um lance pensado Deliberado De maneira igual Pra todo mundo Então é isso Que a gente acredita Legal E dessa forma As coisas fluem De uma maneira Bem honesta É E as pessoas Se sentem participantes Da coisa Tipo nada é imposto O processo criativo Funciona dessa forma Porque todos Trazem ideias Ao mesmo tempo E a banda Acaba fluindo Na verdade Porque quando tem Algo segmentado As outras ideias Morrem E aquele segmento Passa a ser O válido Fora que a banda Tende a acabar Assim Dessa forma Ainda mais Dessa forma Que a gente faz De ser uma banda Independente Porque tem muita banda Por aí Que tem um líder E a pessoa Dá opinião E fala Não Mas eu já fiz Isso aqui Tá pronto É só você fazer Como se fosse uma banda Profissional Acaba animando as pessoas Exatamente E até a questão Das referências De cada um Então assim É bem diversificado O Eric Tem uma escola O Fabrício tem outra Eu tenho outro E como fazer a coisa Funcionar Respeitando o gosto E aquilo que cada um Tá mais familiarizado Então a gente tenta Trazer isso Pra música também Até chegar no metal Do Horshot A gente vem do melódico Metal 90 Punk Grind Eu tô olhando a cadeira aqui Imaginando o Suka Mas a gente fala Do Grade Do Noise Do Power Violence Então passeiam Por diversos setores Ali Até chegarem Na identidade de vocês Que é esse Interessante Metal A essência É o Metal 90 Mas não deixa De caminhar Com todos esses Segmentos Que o Deda Acabou de falar A gente tem uma ideia Bem trabalhada É bem É bem certeiro O estilo da banda Legal cara Perfeito E assim Falando do Do trabalho De vocês O EP Vegan Stretch Aqui Pra quem quiser adquirir Tá aqui Como foi Conceber Essa criança aqui Como foi Trabalhar nisso E A produção O processo De criação É como o Deda O Deda falou Eles já ensaiavam Sem baixo Sim Então muita música O EP Basicamente Quando eu entrei Já tava meio que Pronto Tavagamos Assim Então mas aí Quando entrou baixo Aí deu uma outra Uma outra visão Para as músicas Assim né Porque já não era Só a guitarra E a batéria E o vocal Do Fabrício Tinha um baixo Que dava uma outra Referência Para a música Aí a gente Ensaiou Quase um ano É Ensaiou quase um ano E aí a gente Entrou no estúdio Lá com o Diego Lá no Bay Area E aí Aliás A gente não tinha Muita grana Para gravar Como sempre E aí a gente Pegou e falou Meu Vamos fazer Algo que tá No nosso alcance E a gente gravou Um semi ao vivo Mesmo Na raça Numa tarde Numa tarde A gente gravou Tudo isso Em um dia só Tudo que tá aqui Foi em um dia De forma crua De forma bem crua O que muita gente Criticou Porque Como a gente fala A gente não é músico Mas na cena Tem muito músico Crítico musical Hoje em dia Sim O que eu acho Um saco Porque As coisas Ficam meio artificiais Nessa forma Exatamente Aí muita gente Criticou Por causa do estilo Da banda Porque a banda Tinha que tá Mais marcada Mas a gente Quis gravar Dessa forma Foi o que o momento Proporcionou O que o momento Proporcionou E assim Isso aqui é uma fotografia Daquele momento Sabe Floriança espontânea A gente queria ter Algum material Para começar a tocar E depois As pessoas que se interessasse Ter tipo Material para ouvir em casa Enfim É uma demo Numa demo Inclusive saiu em fita E honesto Honesto pra caralho Saca? Valeu É honesto Eu escutei No Bandcamp lá Muito honesto o trampo E o que a realidade A gente permite E a gente ficou super satisfeito E isso foi o que a gente Conseguiu entregar Naquele momento Sim A arte Muito bem feita A gravação Você entende Tudo que tá Inclusive esse trampo Aqui é basicamente Totalmente A arte é do Fabricio Inclusive o logo É do Fabricio Que legal As músicas A gente foi lá Fez A gente mixou Junto com eles Foram lá mixar Junto com o cara Enfim O manifesto Que tem aqui dentro É do Aldera Que escreveu O botão Foi através do Fabricio Então é um trampo É um trampo nosso Totalmente nosso Puramente do it yourself Totalmente Muito foda Interseirizado A gente mesmo imprimiu Eu cortei Enumerou Enumerei O numerar da mão Então é foda Legal E no lance de ação direta Vocês acreditam Nessa forma de atuar Em resgate de animais Vocês fazem parte De alguma coisa Do gênero Ou não A gente tava falando Sobre isso Na hora da tarde Basicamente E aí falei O que você Cara Assim De certa maneira Todo mundo acaba Tendo uma ação direta Por exemplo O Eric Ele tem o Essenza Que é a cozinha Vegetal Certo Então ele trabalha com isso Que é uma forma De divulgar O Suka Também trabalha em restaurante Há muitos anos O Fabricio tem a Vegan Murch E Por exemplo Quando você pensa Em ajudar Algumas ONGs Ou Eu tipo Adoto o bicho pra caramba Às vezes eu tento Me segurar assim Sabe Porque mano Chega uma hora que A casa não cabe mais Às vezes o espaço físico Não comporta É A gente fala disso Sempre que há oportunidade Nos espaços Então é uma forma De militância também Então de uma maneira ou outra É ação direta Legal No dia a dia E de novo Com coisas bem práticas Então Nada de abstrações E Trabalha com coisas Que realmente Sejam concretas De divulgar De ajudar Algumas ONGs Que a gente acredita Que faz um trabalho Nobre e bacana Eu Ajuda algumas ONGs Do esse apoio Financeiro Dentro das minhas condições Porque quando você Pensa ação direta É É muito fácil Você cair na tendência De imaginar Tipo aquelas ações Que o pessoal faz Fora do país De invadir matadouro Sim É outro contexto É outro contexto É totalmente diferente Vou dar um exemplo Bem prático Aconteceu na cidade Onde eu moro Que é Cajamar A gente vê assim Alguns estabelecimentos É É na cara Que está explorando Os animais Então a gente estava Passando numa avenida Tinha tipo uns bichos Largados no sol Dentro de gaiola Um monte de bichos Em espaço minúsculo Daí o que a gente fez? Cara A vontade é invadir aquilo E pegar os bichos E resgatar dessa maneira Mais direta Só que a gente sabe Que às vezes Isso não é possível A gente fez uma denúncia A gente acompanhou Felizmente já deu um resultado A gente passou lá Esses dias E os animais Não estavam mais expostos Então assim É isso no dia a dia Que a gente acaba fazendo E que traz um resultado Assim Efetivo E que a gente se orgulha De ter participado De alguma forma Para que isso Legal Mesmo porque No terceiro mundo Tem uma diferença Muito grande de justiça Se alguém for pego Invadindo uma instituição Para resgatar um animal A pessoa pode ser autuada Em flagrante E preso Sim Na Europa Não tem esse punitivismo Às vezes o cara Fica na prisão um dia E depois sai Aqui não é O terceiro mundo É punitivista Então antes de tudo É claro Todos querem ali Ajudar os animais De alguma forma Mas também Encarcerado Ninguém consegue Sim Ninguém consegue Exatamente E também tem aquela questão Não adianta Você invadir um negócio Depois você vai levar isso Para onde Sim Tem que ter Tudo uma logística Tudo uma estrutura Você tem que Enfim Exatamente É uma situação bem Bem complexa Bem delicada É complexo Mas de alguma forma De outra Muitas coisas positivas Muitas ações afirmativas Estão sendo desenvolvidas As pessoas Hoje no veganismo Estão muito ativas Até a banda Até a banda A banda é uma representação Da sociedade Legal A própria Forma de De mostrar ali No trabalho Já é uma forma De divulgar A forma de mostrar O como a gente faz Então por exemplo Nos rolês que a gente organiza A gente sempre procura Arrecadar grana Ou vender rango vegan Pegar isso E reverter para a ONG Então a gente tem conseguido Fazer isso E muitas pessoas Estão fazendo isso Isso é muito importante Porque cria uma rede É Cria uma rede Mútua Todo mundo se ajuda Legal Sozinho Ninguém consegue fazer nada Não conseguem Não conseguem Cada um tem ali O seu papel A ser desempenhado E um ajudando o outro As coisas ficam mais fáceis Exatamente É interessante Legal E o que cada um faz Fora a banda Fora Tem alguns projetos Então eu sou Eu sou cozinheiro Eu tenho um projeto Chamado Cozinha Essência Vegetal Legal Fala um pouco mais sobre ele E eu comecei Quando eu saí de um restaurante Eu não queria mais ser funcionário Legal Aí eu comecei E comecei através de um amigo Que ele mandou uma mensagem pra mim Aí ele pediu uns rangos E eu passei o restaurante pra ele Ele falou Ah, eu não tô mais lá Mas ele falou Não, mas eu queria que você fizesse Aí eu peguei Aí foi aí que eu comecei A desenvolver o projeto Vai fazer dois anos agora Por enquanto ele tá mais Só delivery Mas logo logo vai ter um espaço físico E tudo mais Fora isso Eu tenho um airshot E tem uma outra banda Que não tá ainda formalizada Mas é um lance mais youth crew Assim, anos 80 Legal Mais hardcore 80 Mais hardcore Mas a gente só tá ensaiando Não tá nada formalizado Já tem nome? Apresenta aí pro pessoal A gente Por enquanto o nome é Survival Times Survival Times Que é com os meninos Que eu já toquei em outras bandas Que eu tive Legal Antes e tal E a gente formou esse projeto Pra gravar quatro músicas E lançar assim Bacana Bem ativo aí Nas bandas E aí fora que eu já tive outros projetos Também tem umas outras bandas Que acabou ficando parada também Sim Enfim Aí o airshot é mais ativo E essa banda meio que tá ensaiando No stand-by Perfeito As coisas estão encaminhadas Tá tudo encaminhado Eu não sei O que você faz, cara? Cara, eu tenho um trampo convencional Do dia a dia A gente precisa pagar a conta Tem um trampo convencional Trabalho com treinamento Fora isso Eu tenho outras duas bandas Uma é a Cat Que é uma banda punk Que é o Bande do Tyrone A gente tá em processo de composição Daqui a pouco tem um EP aí E tem uma banda Que eu já tive Tipo, 15 anos atrás Que ficou em ato Tipo, 10 anos sem tocar Sem as pessoas se reunirem E a gente resgatou E a gente também tá gravando o disco Que é o Guerrilla É uma banda de thrash metal Nos 80 Maravilha Então tem essas coisas Em paralelo ao airshot Rolando Perfeito Então também tudo encaminhado Legal E você, mano? Pô, eu também tenho Trabalho convencional Trabalho de segunda a sexta Como design Numa empresa Certo Toco no airshot Banda só E eu tenho o Vegan Mesh Que é um Que é um Uma distro É uma distro E um, vamos dizer assim Uma clothing de roupas Legal, legal Que a ideia foi Criar pra poder fazer As doações Pra santuários Hombre e tudo mais Essa é a ideia Da distro mesmo Tudo que é vendido lá Boa parte É doado Metade do valor É doado E tudo mais E é legal Eu ocupo bastante Parte do meu tempo Assim Tem sido bem legal Maravilha Basicamente é isso Legal Poxa Muito O pessoal todo envolvido Em várias coisas Felizão De verdade É bom ver isso Pessoas fazendo coisas Boas, positivas Pra parada É ditativo também Isso aí Tem a gente vivo É isso aí Fazendo coisas Que beneficiem Outras vidas Exatamente A gente procura também Não ficar só no microfone Legal E também não Só ficar lá Descarregando um monte De mensagem Depois ir pra casa Na prática Depois não acontece Não é legal E os planos pro futuro O que vocês pensam Tem algo Aí pra apresentar pro pessoal Alguma coisa pra adiantar Então O que vai O que tá Pra sair Vai ser um single Que a gente Tá pra sair Que se chama Uma música chamada Donos do Poder Legal Que a gente gravou De uma maneira Até mais Profissional Digamos assim Mais técnica Exatamente A gente gravou No estúdio legal Dos meninos Lá do Bullet Band Maravilha Eles que produziram O Rodolfo Ajudou Do Institution Lá Ajudou a produzir também Ótimo E vai sair Numa coletânea Até então Como é o nome do lugar Lá da Catalyst Records É uma coletânea É uma É um selo Vinha Estrela Lá dos Estados Unidos Ótimo Dá pra sair Num vinil 12 Outras barras do mundo todo Que legal Era pra ter saído em junho Mas deu uma enroladinha Um belezinho aí E a gente tá segurando Essa música Desde o começo do ano Que a gente gravou A gente falou Cara A gente não pode Essa música parada mais Um ano parada aí A música parada ficou foda Sim E aí a gente decidiu Ótimo Vamos fazer um link Vídeo aí Vamos jogar ela aí Legal Tem que apresentar mesmo Legal Ele tá pra sair Deve sair o que Semana que vem A gente vai ter uma A gente já teve uma prévia Do material E mano Próxima semana aí Já deve tá Já deve tá Nas redes sociais E aí pessoal Novidade aí Quem acompanha a banda Dá o suporte pra mim Que tá Então é tudo vapor aí E fora que a gente Tem um projeto De um full álbum Já estão planejando Um full álbum E a gente Assim A gente tá em processo De composição De novos sons Legal Mas a gente tá No primeiro processo Que é compor as músicas Na parte inicial mesmo É A gente tem um projeto Em mente De lançar esse Interessantíssimo Esse disco Um disco real Muita coisa boa Acontecendo A gente tá Na correria Na hora do furacão 2020 né Pode ser né 2020 O dedo é mais acelerado É um ansioso Da coisa 2019 já acabou Já acabou Praticamente 2020 a gente grava Esse full aí Certo A gente já tem Umas 5 ou 6 músicas Que de novo É uma Uma fotografia atual Da banda Já é Um pouco diferente Do material Que tem nesse EP São músicas mais Bem mais trabalhadas Mais elaboradas Fora que a gente Tá com um troçamento Muito melhor hoje Legal A banda já tem Uns dois anos Então já tá Meio que alinhado Insayano tem Quantos anos Vai fazer? Quase dois anos Quase dois anos Que legal E assim O processo de composição Tipo o dedo vem Que o dedo é um menino Do riff O cara dos riffs Ele começa a mandar tudo Ele começa a mandar tudo Lá no grupo do whatsapp Lá pra gente A gente começa a escutar E aí ele leva pro ensaio A gente destrincha Aquele riff lá Muito foda E a gente começou a fazer As músicas a partir daí A partir daí a gente começou A falar Pô vamos fazer um disco Legal Da banda E assim É temático Igual o EP Assim Cara abrange um pouco mais De temas Temas sociais Relevantes Que aconteceram Até a música Donos do Poder Fala de Da estratégia Que o capitalismo Acaba adotando Pra mediar as relações Através da grana Então isso Já amplia No Essas músicas novas Que a gente está fazendo Pô Fala de Por exemplo Questões que aconteceram Em Minas O crime lá Da Vale Em Brumadinho Brumadinho Mariana Então são letras Que ampliam um pouco Esse leque De De questões sociais Que acabam afetando Outras vidas Vidas humanas E vidas animais Muita denúncia Que é importante Então a gente está Denunciando algumas coisas Assim mais Mais abrangentes Maravilha Legal Tem alguma coisa Pra acrescentar Vocês querem Falar mais alguma coisa Então acho Acho que é importante A gente dizer Que a gente não quer Ficar preso também Só No Ah a gente é uma banda Estreed A gente vai ficar preso Só Vai falar só sobre isso Não A gente vai abordar Sobre Os mais diversos temas E E a gente também Não quer ficar Como é que se fala Segmentando Segmentado Nesse Só estilo A gente não A gente quer tocar Com todo mundo A gente A nossa ideia É essa mesmo A gente não quer Se fechar num grupo A gente não pensa Dessa forma A gente quer Se abrir gente Com todos Todos Todo mundo Até porque Isso seria um erro Que foi cometido No passado Já Porque existiam Coisas muito segmentadas E rolava preconceito De uma gangue Pra outra E várias brigas Que hoje em dia Você vai falar com os caras Que brigaram entre si Eles falam Pô Eu nem sei porque Eu briguei Sim Sabe Tipo É triste né Porque A proposta da parada É sempre Abrir a mente Das pessoas Exatamente E quando a gente Segmenta a parada A gente acaba Ficando xiita demais E assim O mundo aí fora Já é violento Pra caramba Se você tá na rua Você já Você vê tanta coisa Sim E aí você entra Dentro da tua cena Que tinha que ser seguro Pra todo mundo Inclusive pra mulheres Trans E não é tão seguro Entendeu Sim Então isso Esse é um debate Muito atual Isso precisa mudar Entendeu É um debate muito atual Porque Eu Assim Eu vou até Falar uma parte Pessoal minha Eu tenho um trampo Voltado pra afropunk A gente sempre tá falando Sobre africanidade Negritude dentro do punk E o quanto a cena Embranqueceu também Sim Eu vejo que Esse é um momento De a gente De nós abrangemos De volta isso De trazer todos De volta novamente Exatamente Todos se sentirem seguros Sim Seja no show Do Archote Seja no show Da Punha de Marinho Da Cosmogonia Do Super Brava Seja emo Metal Punk Crush Todo mundo tem que tocar junto E ninguém tem que ficar julgando Ninguém Que não rola hostilidade Por exemplo A gente tem o evento Que a gente organiza Que é o Big Steread Porém Como eu falei Em todos os rolês que a gente organiza A gente sempre procura Convidar bandas Que tem pautas relevantes Porém diferentes das nossas A gente acha isso muito importante Essa troca é muito boa Todo mundo aprende A gente sabe que às vezes Pode rolar uma resistência Mas a gente está Fazendo a nossa parte De tentar Unir isso Trazer Essa diversidade Legal E é importante quebrar paradigmas As pessoas criam paradigmas O tempo todo Sim Então Se o punk Estreage Veganismo É uma coisa que quebra paradigmas Dentro da sociedade Então por que a gente vai criar Uma sociedade dentro da nossa cena É verdade Porque fica contraditório Tipo assim Você tem o discurso Mas a prática Exatamente Você reproduz Um monte de coisa Que você não concorda Exato Legal gente Então a gente se policia bastante Com relação a isso também Perfeito Maravilha Para ter um discurso E uma prática Que seja coerente Que caminhe junto Saca É isso É basicamente isso Cara E Eu vejo Bons frutos A serem colhidos Com essa visão Eu vejo E é interessante Bom é isso Então Valeu mano Agradeço mesmo De vocês aí Valeu mesmo Papo muito construtivo Legal E Pessoal Esses foram os iShots A gente Conversou com eles aí Bate papo bacana Sobre veganismo Estreage E outras coisas E Para quem quiser Apoiar o nosso canal A gente tem um Apoia-se aqui embaixo No link aqui E a gente também tem Uma loja virtual Que temos mesh Camisa, boné Discos Enfim Mesh variado E é isso É nóis Esse foi o Anish De mais entrevista Fui Valeu 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 Obrigado.